Rapaziadinha do meu canal, já chega dando like no meu canal Então galera, eu comecei a arrimar aí porque É... Para vocês acharem legal, tá? E darem like Só que hoje o vídeo vai ser meio diferente, sabe por quê? Olha aí ó Pneu Pneu aí ó Furou, furou Furou bonito, sobrou nenhum ar Deixa eu ver se o de trás Ah esse também tá precisando de ar Não, tá bom, tá até que bom mesmo Só que eu erro aqui ó Pneu aqui ó Olha Sem nenhum ar Dá pra ver? Dá pra ver aqui ó Olha, sem nenhum ar rapaz Então Oh meu Deus Só que eu não tô achando a máquina de De encher negócio Isso, encher negócio Nossa, eu não tô achando a máquina de preencher o pneu Eu vou procurar aqui Tá bom? Olha a minha gambiarra que eu fiz Isso aqui, isso aqui surgiu da minha cabeça Eu pensei Eu pensei Ah essa bicicletinha tá velha Eu vou Eu vou fazer uma bicicleta de exercício O que foi que eu fiz? Arrancar o freio E da frente E de trás E tirar os pneus E a corrente A corrente tá aqui ó Deixa eu ver se eu acho Peraí Não, tá aqui não Eita rapaz Deixa eu procurar aqui a negócio Peraí O jeito vai se levar pra rua Oh meu Deus Ah, vocês querem Acho que vocês querem ver de novo O tratou do meu avô Mas como eu sou youtuber, né Eu sou youtuber Meio que famoso ou não Eu sou meio fracassado Não, fracassado não É, eu vou mostrar pra vocês Porque eu sei que vocês me perdem muito Eu acho Então eu vou mostrar Ali tá a batedeira Ali tá a batedeira Olha o que eu fiz aqui com a fazendinha Olha Que coisa linda Eu não vou mais brincar com ela Então eu fiz isso Mas se quiser Peraí Mas se quiser Peraí Temporada da fazendinha Só pra lá Tá ali ó Meu avô usou hoje Foi isso aqui rapaz Meu avô usou hoje Ali na roçazeira Tá desengatado na roçazeira do chão Como eu disse aqui no canal O tratou do meu avô Era um 168 Veinho Aquele era 88 E esse aqui Esse aqui É 99 Então O que meu avô tinha Ele era Ele era veinho Aí esse aqui Ele é novinho Tá bom? Entendeu? Olha aqui ó Baixinho Baixinho Pra pegar Só pegar uma escada E papo Então é isso galera Eu vim falar aqui Pra vocês que Ah Eu também virei tiktok Pode ir lá no meu canal Pode ir lá no meu canal Que vai tá lá Acho que Três dancinhas E É isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Com algum Com algum Dos seus familiares É isso Deixa o like aí Filho do diário Seus filhos do diário Isso aí A jaula Saiu do monstro Tchau Até o próximo vídeo Viu galera Espero vocês para o próximo vídeo Tchau 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 Tchau